E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago aqui a minha crítica com spoilers agora de Matrix 4. Chegou pra gente aí hoje nos cinemas, eu fui assistir ontem na pré-estreia e eu já gravei a minha crítica sem spoilers, inclusive já saiu. Vou deixar aqui no izinho pra você, se você ainda não assistiu, se você não quer saber de spoiler nenhum, recomendo que assista esse vídeo primeiro e depois volte pra esse aqui quando assistir o filme. E se você não liga pra spoilers, tamo junto. Antes da gente continuar, se inscreva, deixa o like, isso é bem importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? E se puder, se torna um padrinho ou membro também, realmente ajuda a gente e se você ainda conseguir fazer isso, vai ter algumas recompensas ali como os vídeos exclusivos, grupos, comunicação direta, esse tipo de coisa, tá ligado? Dá uma olhadinha aí, vê se vale a pena pra você ou não. Vamos comentar aqui dos spoilers de Matrix 4 e não só dos spoilers, mas sim uma análise com spoilers, porque eu acho que merece um segundo vídeo. Quando eu falo que merece um segundo vídeo é porque Matrix é complicado, eu tô ainda tentando digerir esse filme e o porquê que ele incomoda e porquê ao mesmo tempo ele me agrada, saca? Ele incomoda, eu já vou tirar esse elefante da sala aqui logo de cara, porque ele não tem cenas de ação, nossa, que bagulho incrível, que bagulho revolucionário, como era no primeiro filme, como aquela cena da estrada, da highway, da ponte ali também, lembra do Morpheus, daqueles irmãos gêmeos indo atrás dos nossos queridos personagens, tá ligado? Enquanto o Neil tava ocupado? Então, basicamente não tem essas coisas novas de novo, ele é um repeteco do que a gente já viu e ele não é tão inspirado quanto os filmes anteriores em questão de ação. Eu entendo isso e eu percebo isso também, tá? Eu gostaria sim de ver mais cenas de ação desse filme e talvez se tivesse essas cenas mais inovadoras, que você fica assim, uau, não sei o que, sabe? Você, assim, deixaria as pessoas que não gostaram tanto do filme, mas tá, e aí mais pessoas gostariam do filme, porque se você não embarcar aqui na história de amor que esse filme traz, você não embarca no filme, você não embarcar nessa história, você não percebe que há uma segunda chance. Além de uma segunda chance de contar a história de The Matrix ou de fazer as pazes com o público, de se aproximar mais do primeiro do que dos outros dois filmes, que são, né, Overpower, aquela maluquice toda, você tem um filme aqui que, inclusive, cara, só pra deixar assim, ele tem várias quebras de expectativas. O Neo não é aquele porradeiro, o Neo não é o cara mais incrível do bagulho todo, ele tá aqui parando balas e soltando poderes de Kia aqui pra um lado e pro outro, tá, tá ligado? Mas ele não é o cara mais porradeiro do mundo, uma porque ele tá voltando a ter os seus poderes de volta e outra porque Matrix tá tentando se redescobrir, assim como aqueles personagens que ficaram 60 anos, 60 fucking anos prisos dentro da Matrix, tá ligado? Tanto o Neo quanto a Trini, né? E aí você fala assim, ah, Douglas, mas por que que eles trouxeram eles de volta, né, porque ele tinha morrido e não sei o que? Sim, as máquinas trouxeram o primeiro, o nosso querido Neo de volta pra falar assim, beleza, eu preciso controlar esse cara, por que que esse cara é tão incrível e não sei o que? E pegar o símbolo do escolhido e poder controlar o escolhido, porque agora não precisa só controlar a escolha das pessoas, do que que é real e do que que não é real. Mas sim estimular elas e os sentimentos delas sendo verdadeiros ou falsos, tá ligado? É mudar e transformar aquilo em energia. Não é só mais a questão de usar a bateria do corpo humano pra poder simular o cérebro em uma máquina e aquilo gerar energia porque gera a energia do corpo em si. Não é mesmo do cérebro como corpo em si. Mas agora a gente tem os sentimentos desse cérebro aqui sendo extraídos e manipulados o tempo inteiro por uma máquina. E é basicamente um resumo dos dias de hoje, das redes sociais, saca? Então eu não podia falar isso na minha crítica sem spoilers e aqui eu posso falar que o filme também é uma crítica às redes sociais e ele também é uma crítica de você se entender do que que é real e do que que não é real. E que tem gente sim, que principalmente hoje, muito mais do que naquela época em 1999, que prefere o digital. E é por isso que o filme acaba e tipo parece que tipo, ah beleza e agora o que que vai acontecer? Todo mundo voa, todo mundo é incrível dentro da máquina, eles são uns fodões. E a máquina também sabe que eles estão aí, vai deixar eles aí. O que que vai acontecer? Porque na real, hoje as pessoas e a máquina tem completamente consciência disso que hoje as pessoas querem estar mais no digital do que na vida real. Obviamente tem pessoas que nem gostam do mundo de verdade, que nem gostam de redes sociais, que não tem redes sociais, que vivem no meio do mar, que vivem na praia. Maravilhosa essas pessoas que conseguem se desvincular do mundo. Mas pra você estar inserido no mundo de hoje e pra inclusive controlar a sua ansiedade, você vive scrollando as suas redes sociais pra cima e pra baixo. E é isso que esse filme aqui fala, saca? Não é à toa quando a Trinity e o Neo vão confrontar o analista ali, né, que é o novo arquiteto, eles falam tipo com ele, tá? E ele fala, gente, as pessoas querem ficar aqui, as pessoas não vão com vocês, vocês podem voar por aí à vontade, saca? E eles falam que vão fazer algumas mudanças na Matrix e os dois saem voando no final, que é maravilhoso. Mas quando o filme discute sobre isso, cara, ele tá discutindo sobre a gente mesmo, né? Da gente realmente, muitas pessoas preferem ficar no mundo digital do que até ter contato com outras pessoas. Por medo, por ansiedade, por não saber se relacionar. A gente tá nesse momento da humanidade, né? E é isso que o filme acerta muito bem. Assim como ele acerta na crítica do cinema. Porque o Neo aqui, antes de ser resgatado da Matrix, ele é um designer, um gamer designer. Ele é o criador de jogos. E Matrix 1, 2, 3, nada mais é do que uma trilogia de jogos. Que foi muito bem jogada, as pessoas adoravam. E as pessoas querem o Matrix 4. A Warner quer o Matrix 4. Que é a empresa pra qual eles trabalham, tá ligado? E isso é maravilhoso. Porque a Alana falando, e aí, Warner? Pô, para de me fazer... Tem que fazer Matrix de novo, de novo, de novo. Isso é bem legal. É uma metalinguagem. Também é uma maneira de escapar do possível questionamento. De falar, por que vocês estão voltando? Porque o próprio filme se questiona. Por que ele tá voltando? Por que a Matrix tá voltando de novo? E isso é bem legal. É uma metalinguagem. É uma maneira também, sabe? De jogar a sua crítica pra baixo do tapete. Falar assim, mas por que precisamos desse filme? Ah, cara, porque o estúdio quer. Tá respondido. Não precisa muito além disso. O estúdio quer, os fãs querem. A gente precisa, né? Da nossa ansiedade aí sendo justificada ou sendo amenizada pela nostalgia. A gente acabou de ver isso com Homem-Aranha. A gente acabou de ver isso com o Matrix. A gente vai ver isso com diversos outros filmes, reboots e outras franquias que vão vir e vão vir e vão vir. Ou continuar a ser revisitadas. Porque a gente sabe como a indústria funciona. E esse é um filme que fala também sobre indústria. Mas o que o filme fala muito mais, pra ser sincero, é de amor. É um filme que fala de amor, de entender o amor da Trinity e do Neo, sabe? Ele é um filme brega, cara. Ele é um filme, realmente, que duas pessoas que estão conectadas estão destinadas, ou quase isso, né? E elas vão mudar o mundo e também farão de tudo pra ficar juntos, sabe? Porque essa conexão é, de fato, importante pros dois continuarem existindo. E isso é forte, ao mesmo tempo que é brega num nível que você fala assim, Nossa senhora, sabe esse tipo de coisa? Então, facilmente, você pode não gostar de Matrix, né? O novo. Porque ele não tem a mesma ação, a mesma grandiosidade do que os outros filmes. Mas eu acho que ele aprofunda os personagens de um jeito que me relaciona muito mais com esses personagens Do que ser aqueles personagens mais robóticos dos primeiros filmes e daquele amor que também era brega dos primeiros, saca? Aqui eu vejo os personagens que envelheceram e que querem ficar juntos. E que isso dá uma esperança pra eles de mudarem o mundo. Isso é muito legal, porque, tipo, eu e meu parceiro, eu e minha parceira, vamos mudar a vida, a nossa vida, a nossa trajetória, a trajetória de pessoas ao nosso redor. Isso é bem legal, cara. Obviamente, o filme tem problemas, tá? Tipo, trazer o elenco de Sense8 de volta e não aproveitar a galera. Você tem ali uma galera só porque assistiu o Sense8 e vai falar, Nossa, a galerinha de Sense8 ali e não sei o quê. Mas no fim das contas, eles são mal aproveitados. Você tem Zion ou Aion, né? A nova cidade aqui que é passada por cima, assim, do que, ah, é isso aqui, mais ou menos isso e bora pra frente. Tá ligado? É uma nova cidade gigante que parece que não é interessante, parece que as pessoas dali não importam. Então, você apresenta toda uma galera e você não se importa com ela. Tanto a galera lá de Sense8, quanto a galera de Aion. Principalmente a Niobe, que você traz ela de volta e não sabe o que fazer com o personagem. Tipo, ora ela fala uma coisa, daqui a cinco minutos ela faz o que ela acabou de falar. Sendo que, ah, tudo bem, apareceu uma informação nova, mas ela muda muito rápido. Sabe esse tipo de coisa? Então, é um filme que tem problemas sim, é um filme que você enxerga isso, mas ao mesmo tempo é um filme que você se diverte. Uma, pela brincadeira com Matrix, uma brincadeira com esse universo e também é a volta desse universo. E as possibilidades pro futuro desse universo são bem boas. É isso que eu queria dizer. Me diz aí, o que você achou de Matrix 4? O que você achou de Matrix Resurrections? Achou que deveria ter votado? Não achou? Achou ruim? Achou bom? Vamos conversar aqui nos comentários. Obviamente é um filme divisível e só isso, só isso já é importante, viu? Só isso já é importante. Se inscreva, deixa o like e se puder se torne um padrinho ou um membro aqui na plataforma do YouTube. E assista meu vídeo sem spoilers também, que lá é uma crítica que eu dou nota, que eu falo um pouco mais tecnicamente, talvez. Mas dá uma olhadinha nesse vídeo se você não viu ainda. E beijos na bunda, galera. Até o próximo vídeo. Olha e compartilha. Valeu, vocês são incríveis e maravilhosos. E tchau, tchau.